Vitor Neto, em outro ponto de Porto Alegre, que tem retirada de pessoas de casa, região do Floresta. É um cenário muito organizado aqui, porque os próprios civis resolveram, ainda na quinta-feira da semana, desde sábado, na verdade, a se organizar e realmente conseguir criar um grupo de médicos, um grupo de assistente, tem comida ali, tem farmácia aqui ao lado, tem um espaço para receber os pets. Ou seja, nesse espaço aqui, os civis realmente organizaram um momento para receber as pessoas que são resgatadas aqui do bairro Floresta. Eu estou com a Brenda Gutierre, ela que é uma das organizadoras. Brenda, como é que funciona? Vocês recebem os pedidos de socorro? Vão até as ruas buscar? Como é que está ocorrendo essa organização de vocês? Oi, pessoal, a gente está recebendo, na verdade, as solicitações de socorro da galera que vem aqui nos pedir. A gente tem recebido também pelo WhatsApp, em grupos de redes socorristas. A gente pega o endereço e encaminha os nossos resgatistas, que a gente está chamando carinhosamente, para as ruas aqui do bairro Floresta. Importante que são apenas pessoas que querem ser resgatadas. A gente não está fazendo nenhum tipo de ronda, a não ser as pessoas que querem ser resgatadas. Se alguém quiser doar algum alimento, alguma medicação que estão recebendo aqui, pode chegar aqui? Como é que funciona? Pode, pode chegar aqui na Conde de Porto Alegre com a Santa Rita. A gente está recebendo doação de comida, doação de remédio, de produto de higiene, roupa. Porque a galera que chega muitas vezes não tem roupa, não tem medicação. A gente está conseguindo, inclusive, posto médico, a gente conseguiu aqui com a Defesa Civil. Mas, de forma geral, a gente precisa de todo tipo de doação, porque o nosso Estado tem que se reconstruir. A gente está ao vivo aqui na Rádio Gaúcha. Eu vi que tu saiu do barco agora. Tens ideia de quanto... Como é que é teu nome? O meu nome é Lucas. Qual seria a pergunta? Tens ideia de quantas pessoas tu já foi socorrer e voltou? Mas, nem ideia. Só hoje eu passei 10 horas dentro da água. E tu está desde quando aqui, fazendo esse trajeto, ir até o bairro Floresta e voltar, trazendo pessoas aqui para a parte seca? Desde sábado. E vai seguir ainda por mais quantos dias? Enquanto for preciso. Estalt, esse é o cenário aqui. As pessoas realmente empenhadas em resgatar as pessoas aqui no bairro Floresta, que tem bastante água e a água está subindo cada vez mais. Vitor, passa para a gente o endereço de novo, para as pessoas levarem as doações que eles precisam. Se tu puder só repetir quais são os itens principais que eles estão precisando. Brenda, quais são os itens principais que vocês estão precisando hoje? Água, muita água. Tem pouquíssima água aqui. A gente precisa de gasolina também para os nossos barcos e alimentos não perecíveis. É muito importante lembrar que nos locais de resgate, a gente não está recebendo barmita, comida. Muito pouco. Porque a galera chega aqui, pega o seu sanduíche e vai para abrigos, vai para a casa de familiares. Então, tudo que for não perecível, desfaça o armazenamento. Porque a gente não consegue armazenar nada porque o bairro está sem luz. Então, tudo que seja não perecível, gasolina e água. PG, aqui é a Rua Conde de Porto Alegre, na esquina com a Santa Rita, aqui no bairro Floresta. Perfeito. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor.